O que mais campeiro não há E os bailes de pegacria Nos vagos de jiquicó Quem nunca viu se afavora Quem não conhece não chega Gente dançando de esporas E outros de borracheira E os que dançam de a cavalo Se perdem na polvadeira É o retorço do pecado Ai meu Deus que judiaria É o retorço do pecado Ai meu Deus que judiaria Por isso que apelidaram De baile de pegacria O que mais campeiro não há E os bailes de pegacria Nos vagos de jiquicó O que mais campeiro não há E os bailes de pegacria Nos vagos de jiquicó Vai galetê, baile e campeiro Que mais campeiro não há Que os bailes de pegacria Nos vagos de jiquicó Vai galetê, baile e campeiro Que mais campeiro não há Que os bailes de pegacria Que os bailes de pegacria Nos vagos de jiquicó Mocinhas desenganadas Vão repartindo atenção Mesmo sem ser comunistas E vão levando cantada De tudo quanto é artista Quando o sol vem o campeiro Vem nas frinchas do galpão Quando o sol vem o campeiro Vem nas frinchas do galpão Os que não têm namorada Botam as calças e se vão Vai galetê, baile e campeiro Que mais campeiro não há Que os bailes de pegacria Nos vagos de jiquicó Vai galetê, baile e campeiro Que mais campeiro não há Que os bailes de pegacria Nos vagos de jiquicó Vai galetê, baitel Seminhar Por metê Se inscreva agora Saia! 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 Legenda Adriana Zanotto